Pode ir? Pode. Eu vou dar o nome do negócio Saigon Shet. Saigon Shet, a capa vai ser essa. Vai ser um fanzine. Vai ser feito que nem eu fazia a capa de demo lá no final da década de 90. Vai ser tipo, feito no Xerox. Vai ser desse jeito. Vou botar as letras e pronto. Aí, no final das contas eu tenho o encarte. Uma cópia é essa. Tem os adesivos. Tem o CD. E tem as coisas aqui que eu uso pra dar o... Pra fechar. Pra galera. Aí, olha o tanto de tempo que demora pra copiar o disco. Quer dizer... É muito rápido. Enquanto ele coisa o disco, eu pego essa capinha e eu dobro ela. Aí tem uma ordem certa pra dobrar as coisas. Quer dizer... Não adianta dobrar onde eu marquei também, eu descobri que esse CD não cabe. Aí... Aí fica assim. Aí isso aqui fica pronto. Tá vendo? Pra eu colocar o CD e dobrar. Aí eu venho aqui... E... Por exemplo... Esse aqui é o número 50. Certo? Só existe um número 50. Uhum. Pra não perder o... Elas precisam estar na ordem certa e viradinhas. Não sei se as pessoas vão perceber isso. Hum. Mas elas vão lá... Na ordem... Das músicas. Isso. Na ordem... Em que elas foram lançadas. Doce. Aí, ó... Saigona. Número 50 Deu certinho o tamanho da dúvida do que eu fiz Rolou, tá vendo? Uhum Todos eles são montados iguaizinhos Eu tenho que manter um padrão, né? Sim Bem Imagina Bem punk